Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, meu Senhor Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Jesus, te agradeço Te agradeço Te agradeço, meu Senhor Senhor Por tudo que o Senhor já fez Lá na cruz do Calvário O Senhor pagou um preço Um preço alto Para que nós pudéssemos Para que nós pudéssemos Ter acesso ao Pai É por isso que o Senhor disse Que o Senhor é o caminho A verdade E a vida E que ninguém não é o Pai Se não por ti É por ti É por ti, Senhor Que chegaremos lá Tu és a ponte Não existe Não existe Não existe Atalhos Para chegarmos Ao Pai Tu és o caminho Tu és a vida Tu és a nossa luz Tu és a nossa esperança Tu és a nossa força Tu és o nosso refúgio Socorro bem presente Na hora da angústia Mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu não serei atingido Você não será atingido Porque nós temos um Deus forte Nós temos um medo poderoso Nós servimos a um Deus A um Deus A um Deus verdadeiro A um Deus que morreu por nós A um Deus que pagou o preço Esse é Jesus Esse é Jesus É o nosso libertador E é por isso que eu te amo, Senhor Por tudo que o Senhor já fez Por tudo que o Senhor já fez Por tudo que o Senhor já fez É a minha gratidão, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Só tenho a te agradecer Fiquem na paz Obrigado, Senhor Boa!